E aí Vamos com a bomba aí, vamos com a refém, véi Mano, nunca joguei isso aí, mano Vai jogar hoje, moleque Ei, era pra dividir o grupo, né? Era aí, né? Esse telefone não é dele, não, moça Não 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 Nada Nada A comunicação A comunicação vai ficar zoada, viu aí? Tá nada, só não entregar, só não entregar Pois é, a comunicação vai ficar zoada Marente reforçada A galera já vai com caveira, ó, pelão a galera Agulhas posicionadas Vale pegar o refém, hein? O drone inimigo achou o refém, preparar pra ataque Só mais 10 Fiquei com esse drone que eu tô correndo atrás aqui Só mais 5 segundos Faz desgraça Pera, eu vou esperar Seja preso Não tenho preso Mano, pra onde é que vai nesse mapa? Uma hora ou outra você tá de cara com alguém, mano Tem alguém na garagem? Tem alguém na garagem? Tem alguém na garagem? Inimigos localizados, primeiro andar Tudo pronto pra acabar com a energia Drone inimigo de escaneamento, ainda em sua direção O que vai começar com a energia? Tem alguém na garagem? Pode ir na garagem? Tem alguém na garagem? E a gente tá fazendo A gente tá fazendo O que vai na garagem? A gente tá fazendo Nossa, gente vai gravando Tem alguém que tá fazendo Que de escaneamento Um momento A gente vai atravessar A gente vai gravar e aí e aí e aí e aí e aí e aí o cara é muito cuzão lá em cima do do barranco lá ó pega tal pega com o barranco em cima da rampinha lá de levado nossa ele para pegar na escada não é o subindo e aí a outra em cima e aí a 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 jogada joga pô de língua e esse filho é cagada só fado quem que era o cara que tá me Vai segurando o cara jogar sem conhecer o mapa, o cara fica zonzo, é refém coi, cê tá louco? Tô nem vendo, vou matar refém, matar essa canais todinho. Cala a boca, para de entregar o jogo, caralho. O moleque é x9, viu? É necessário encontrar o refém. O cara que aguentou o jogo inteiro. Meu moleque aguenta da porra, mano. Não vou tomar esse vídeo. Pelo amor disso, cê. Caralho. Caralho. Também que o Neto vai ter esse refém. Caralho. 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 Não acredito que eu vou ter esse refém. Caralho. 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 10 segundos para inserção. Ah, você já que aguentou o jogo. 5 segundos. Ar diligências em x8. Caralho. Play. Caralho. 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 Já indo? Caralho, que porra é que ele me parou? Fica aí, fica aí o neve, fica aí, fica aí o neve Abre aí, abre aí, abre aqui ó, abre aqui ó Oh, não era pra ter tipo refém mano, na F Não pode man, não vale não, não vale, não vale, não vale, catar refém não vale mas não vai ficar na porta não vai o 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